Mateus Fernandes David Kerr Ela fez a minha cabeça dar um nó Desapareceu diste a última vez Se eu fiquei com outras ainda foi pior Mas nenhuma fez o que ela fez Bagunçou tudo Sem sair de casa eu passei em Saturno Você na sacada debruçada no meu muro Me fazendo viajar Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Vou te pontar a cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro amanhã Fazendo pan, pan Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Vou te pontar a cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro amanhã Fazendo Fazendo Ela é malvada Ela fez a minha cabeça dar um nó Desapareceu diste a última vez Se eu ficar com outros isso é pior Nenhuma delas fez o que tu fez Porque ela bagunçou tudo Sem sair de casa eu passei a insatura Você é uma sacada debruçada no meu muro Vou me fazendo viajar Ela é malvada Faz um movimento diferente ela não para Vou de ponta cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro, amanhã Fazendo ah, ah, ela é malvada Faz um movimento diferente ela não para Vou de ponta cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro, amanhã Fazendo ah, 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 ah No beat, aqui Ela é malvada Fala meu nome, pô Mateus Uau Tchau 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 Tchau